Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal MyLingy, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, vale lembrar que a gente tem a playlist, né, das outras resoluções aí do Enem de 2019, primeira aplicação. Agora a gente está corrigindo a segunda aplicação para ajudar vocês aí nessa reta final, nessa semana de revisão. Não se esqueçam também que a gente tem playlist de redações nota mil, então acompanha lá, né, que está bem interessante. várias redações nota mil aí para ajudar vocês, né, dos Enems anteriores, do Enem de 2019, né, dos candidatos aí que tiraram mil. Então, nada melhor do que vocês espelharem também nas redações nota mil, que vai estar ajudando bastante vocês aí nas redações, tá bom? Então, fiquem atentos, beleza? Então tá, agora a gente vai para a questão 56 do Enem de 2019, segunda aplicação, né, a gente está resolvendo a segunda aplicação para ajudar vocês aí na revisão, e caderno azul, tá bom? Enem de 2019, segunda aplicação, caderno azul. A gente fez a questão do frevo, agora a gente vai para a questão 53, ou 56, desculpa, questão 56. Beleza, a questão 56, ela descreve o seguinte, olha só. É, a ciência ativa rompe com a separação antiga entre a ciência episteme, né, episteme, né, o sabor teórico e a técnica, é, técnico, né, É, deixa eu voltar aqui, gente, rapidinho, que só ouvi um problema, tá. É, o saber, voltando aqui, o saber aplicado integrando ciência e técnica. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental opõe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos. Assim também, a utilização da matemática como linguagem da física proposta por Galileu sobre inspiração platônica e pitagórica, e contrária à concepção aristotélica. Beleza, uma questão de filosofia, né, iniciação à filosofia aí de humanas. Aí a pergunta descreve o seguinte, nesse contexto, a ciência encontra seu novo fundamento no quê, né, olha só. A, a utilização da prova para confirmação empírica, B, apropriação do senso comum como inspiração, C, reintrodução dos princípios da metafísica clássica, D, construção do método separado dos fenômenos, é, dos fenômenos, ou, E, consolidação da independência entre conhecimento e prática. Pause o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né, vai se tratar aí da utilização da prova para confirmação empírica, né. Vou deixar aqui a letra A por último para a gente explicar por que que é a letra A. Olha só, primeiramente é importante a gente entender o texto, né, que no caso não é questão de filosofia. O texto, ele vai trazer para a gente em relação à ciência ativa, né, sobre a ciência. Olha só, a ciência ativa rompe com a separação antiga. Então, é importante a gente saber que no texto descreve que ela vai romper a separação antiga, né, entre aqui no caso a ciência, episteme aqui no caso, né, e o saber teórico da técnica, que significa aqui no caso a técnica e a ciência. Então, o que que acontece, né, integrando, ou seja, ele vai estar unindo aí a ciência e a técnica. Do ponto de vista, né, da ideia da ciência, o que que vai acontecer em relação à ciência? O que que o texto vai descrever para a gente? Em relação à ciência, a valorização da observação e do método experimental. Ou seja, ela vai se opor à ciência ativa, né, contemplativa dos antigos. Vai, e não é em contra aqui no caso, mas vai se opor a esse método contemplativo aí antigo, né, a utilização da matemática, da linguagem física, proposta aí porque ele leu. Aqui no caso, o que que ele quer descrever? Em relação à ciência experimental, a valorização da observação e do método experimental, ou seja, a prática aqui no caso da ciência, né. Então, há uma separação, né, antiga aí da ciência antiga, do saber teórico, da técnica, que vai interagir aí entre ciência e técnica, né, ou seja, vai ter técnica, mas sim experimental. A valorização principalmente do método experimental, ou seja, seria o método da prática, né. Isso que é a questão que ele descreve para a gente. O que que se traz quando, o que que você entende, o que que vem em sua mente quando descreve sobre, aqui no caso, né, método experimental, ou seja, uma prática. Então, vai unir a ciência antiga, né, que no caso, o saber teórico, mas principalmente a valorização da observação do método experimental, ou seja, da prática, que vai se opor aí, né, à ciência ativa e à ciência contemplativa dos antigos, tá certo? Então, é mais ou menos isso que a questão quer trazer para a gente. Aqui no caso, gente, é só pontuando, né, só frisando, olha só, quando ela descreve que a ciência ativa, a ciência ativa atual vai romper a separação, ou seja, não vai haver separação entre teórica e prática, né, só para a gente entender, olha só, entre ciência e impeachment, tá, o saber teórico e a técnica, o saber aplicado integrando ciência e técnica. Então, é importante, né, que no caso, a questão está descrevendo que vai integrar as duas, tanto a teórica quanto a prática, a técnica, a experimental. Então, está integrando aqui, no caso, as duas, né, para não ficar confuso aqui, ó. Do ponto de vista da ideia da ciência, valorização da observação e do método experimental, ou seja, a valorização de se observar, né, a teoria junto com a prática. Com o quê? O método experimental. Por que que ela vai se opor aqui à ciência ativa, né, a ciência contemplativa dos antigos, né, aqui no caso, opõe, assim também como a utilização da matemática e da linguagem, entendi. Aqui a questão que ela está descrevendo que vai se integrar, vai se interagir os dois métodos, tanto quanto, aqui no caso, a ciência, né, é o saber teórico integrando com a técnica, ciência e técnica, ou seja, teoria e prática, tá certo? Aí a questão, ela vem perguntar para a gente, no contexto da ciência, né, vai se encontrar em seu novo fundamento baseado no quê, né, fundamentado em quê? Exatamente a letra A, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, olha só. Utilização da prática, da prova, né, desculpa, da prova para confirmação empírica. Depois eu vou explicar para vocês por que que é a letra A. Olha só, por que que não são as outras? A apropriação do senso comum como inspiração. Do senso comum? Não, ela, aqui no caso, ela vai descartar também só a teoria. Ela quer um experimento, né, uma nova ciência com método experimental, o saber teórico e a técnica. Então, não é só a apropriação do senso comum como inspiração. Não é o senso comum, é o senso inovado, né, entre teoria e prática. Então, por isso que não é a letra B. Cuidado. Reintrodução dos princípios da metafísica clássica? Reintrodução dos princípios da metafísica clássica. Não, né, gente, aqui no caso, a metafísica clássica, o que que era, né, eram os sistemas metafísicos aí na sua forma clássica, né, que eram, tratam de problemas centrais da filosofia teórica, tentativas de descrever fundamentos, leis. Não é só teoria, né. O que que eles estão vendo a escrever para a gente? Ciência e técnica, né, interagindo a técnica, a prática também. Então, não é introdução dos princípios da metafísica clássica. Não é só os princípios da metafísica clássica. Não é só teoria. A questão quer descrever também o método experimental, que vai se opor a ciência ativa, né, e a ciência contemplativa dos antigos. Olha só. Então, também tem a prática que vai integrar ciência e técnica com a prática experimental. Então, cuidado, por isso que não é a letra C também. D. Construção do método entre separado... Construção do método em separado dos fenômenos separados? Não, né. Olha a palavrinha aqui no texto. Integrando ciência e técnica. Integrar, juntar os dois. Então, não é separado também. Olha só, é consolidação da independência entre conhecimento e prática. Independência? Não. Integração. Junção dos dois. Então, cuidado, por isso que também não é a letra E. Olha só. Por que que é a letra A, né? Exatamente a letra A. Utilização da prova. Prova, experimento, técnica, né. Olha só. O saber teórico e a técnica. Saber aplicado. Integrando ciência e técnica do ponto de vista, né. Da ideia da ciência e valorização da observação e do método experimental. Então, ou seja, vai saber que a integração, né. O texto descreve que a ciência ativa rompe com a separação antiga, né. Entre o teórico e a técnica. Vai se integrar a utilização da prova para a confirmação empírica. O que que seria a confirmação empírica? Aqui, no caso, né. Para a filosofia, o que que é algo empírico, né. Na filosofia, aí, o empirismo, né. Vai ser uma teoria do conhecimento, né. Ou seja, a teoria, né. Sobre o mundo, né. Que vê as experiências. Método indutivo, aí, por sua vez. Que vai afirmar que a ciência é como conhecimento. Então, ou seja, né. A teoria do conhecimento. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Aqui, no caso, a questão, ela vai descrever para a gente, né. A ciência ativa, ela vai romper a separação antiga entre saber teórico e técnica. Ou seja, o saber aplicado. Integrando ciência e técnica. Então, vai ser a utilização da prova, né. Do ponto de vista, olha só. Valorização e observação do método experimental. Então, ela vai integrar, aí, o método experimental. Que seria exatamente a utilização da prova para a confirmação empírica. Que confirmação empírica? Da teoria. Então, a prova confirmando a teoria. Ambas caminhando juntas. Teoria e prática. Teoria e experimento. Provas. Entenderam? Por isso que vai ser a letra A. Vai ser essa utilização da prova para provar que a teoria está correta, né. Através da teoria. Uma depende da outra. Olha que interessante. Integrando ciência e técnica, né. Se a gente for analisar o texto, olha só. Voltando mais uma vez. Por isso que é importante, né. Você analisar o texto também. O Enem, ele tem muitas pegadinhas. Tem alternativas que não tem nada a ver com o texto. Mas não é o caso dessa questão. Essa questão, você tem que interpretar o texto também. Principalmente em questões de filosofia. Vocês têm que interpretar bastante os textos. Para vocês não confundirem. Porque tem algumas questões bem complexas. Mas essa aqui, não. A resposta está no texto. Olha só. Quando ele descreve que a ciência rompe com a separação antiga entre ciência, né. Que no caso, o saber teórico e técnica. Saber aplicado. Integrando ciência e técnica. Por aí, você já poderia deduzir que no caso da letra A. Utilização da prova para confirmação empírica. Ou seja, uma depende da outra, né. Essa integração entre as duas, tá certo? Aí ele vem, né. Do ponto de vista da ideia da ciência, valorização da observação e do método experimental. A valorização da observação da teoria e do método experimental. Aí ele descreve, né. Ou põe a ciência ativa e a ciência conservativa dos antigos. Então, ela está se opondo aqui, no caso, as ciências dos antigos. Por quê? Não é somente na base da teoria. Aqui, no caso, vai se integrar as duas. O experimento e a teoria, né. Olha só que interessante. A ciência e a técnica. Então, por isso que vai ser a letra A. Vai se utilizar a prova para confirmação empírica, né. É a mesma coisa que aqui, no caso, você está em um curso. Você tem a teoria e você tem a prática. Ambas precisam caminhar juntas aqui, no caso, né. Integrar juntas. Essa integridade aí, né. Integrando aqui, no caso, né. Integrando a ciência e a técnica. Por isso que vai ser a letra A. Vai ser exatamente utilizar a prova para confirmar a teoria. A mesma coisa. Utilizar a prática para confirmar aí a teoria. Uma depende da outra. Tá certo? A teoria, ela é importantíssima se utilizar a prática. É basicamente isso que a questão quer trazer para a gente. Tá bom? Bom, espero de verdade que vocês tenham entendido. Que vocês tenham compreendido. Principalmente questões de filosofia. Algumas são bem complexas. A gente tem que ler bastante para poder entender, né. O que a questão está pedindo. O importante é vocês entenderem o que a questão está pedindo. Se vocês entenderem o que a questão descreve, né. Vocês vão conseguir aí fazer a questão e conseguirem acertar. Espero de verdade que vocês tenham acertado também. Tá bom? Um abraço. Não deixem de se inscrever no canal. Bons estudos para vocês. Principalmente nessa semana aí de revisão, né. E até a próxima. Até as próximas questões de humanas. Bons estudos para vocês.